Então, gente, quando se trata de nossos companheiros de quatro patas, não há dúvida de que o bem-estar geral é uma prioridade para os tutores dedicados, né? E um dos aspectos fundamentais para garantir essa saúde plena dos nossos amados bichinhos de estimação é a atenção à saúde bucal deles. Afinal, assim como na gente, em nós humanos, a má higiene oral pode acarretar problemas sérios, graves nos pets, como doenças periodontais, dificuldades na mastigação e até mesmo outras doenças sistêmicas que podem afetar a qualidade de vida e predispor a enfermidades crônicas. E esse é justamente o tema do nosso quadro Amigo Pet de hoje. A gente está recebendo aqui para conversar sobre esse assunto a veterinária Cíntia Magalhães. Tudo bom, Cíntia? Tudo bom, Sheila. E bom dia. Muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente, tirar um tempinho da sua agenda para a gente conversar sobre esse assunto que é muito importante e eu acredito que às vezes passa despercebido pelos tutores. Vamos começar explicando para quem está em casa quais são as principais doenças que podem ser causadas por essa má higiene bucal dos nossos bichinhos? Pronto. Então, assim, o que você falou é bem importante, né? O que acontece bastante. Muitas vezes a saúde bucal nos pets, ela é meio que ignorada, né? Na verdade, não é um ponto principal. Na verdade, o tutor só vai ter aquela noção de que ele tem um problema bucal quando a gente sente aquele odor, né? Aquele cheiro forte, aquele bafinho na boca do animal. E, assim, a saúde bucal, ela está totalmente ligada à saúde geral do animal, né? Muitas vezes começa com aquele biofilme bacteriano que fica na boca que vai começar a causar o mau cheiro, progredindo para uma placa e progredindo para o cálculo, né? Que é aquele tártaro. E como é um cálculo, ele é essa placa bacteriana que fica bem perto da gengiva. Na gengiva tem tanto essa questão de vasos sanguíneos. E ele vai, esses vasos sanguíneos diretamente vão levar para uma doença sistêmica que podem causar. Então, é muito comum um animal que já tem uma doença periodontal bem avançada ter problema, por exemplo, problemas sistêmicos, né? Uma artrite, tem doenças no coração também que são causadas por conta dessa bactéria que pode viajar sistemicamente pelo corpo, né? Como acontece com os humanos, né? Como acontece com a gente, exatamente. Então, doenças nos rins também, doenças hepáticas. A saúde bucal, ela se torna muito importante porque a longo prazo, num estágio já avançado, ela pode causar muitas doenças sistêmicas também. É, porque a gente sabe que a boca, na verdade, é uma entrada também de bactérias, né? A gente tem que estar sempre atento, né? Para esses cuidados. Agora, deixa eu perguntar para vocês se existe alguma raça que tem mais predisposição para esse tipo de problema ou não tem relação com a raça do cachorro? Sim, tem relação sim, né? Tanto os fatores predisponentes são raça, são manejo, é o cuidado que você tem com o seu animal, né? Uma raça que ela é bem predisponente é o Yorkshire, né? É, tanto por conta que eles têm a questão do remanejamento dos dentes de leite para os dentes definitivos, né? Mais tarde. Então, isso também ajuda a proliferação bacteriana, né? Então, aquele animal também, aquelas raças que são braxefálicas, né? Como o shih tzu, também eles têm predisposição. Porque até na escovação é bem complicado, né? A gente chegar com a escova, com a medeira lá nos dentinhos de trás, tá? E assim, a questão do manejo também, né? Aquele animal que não tem tanto costume de comer ração seca e optar mais pela ração úmida também, tem mais predisposição. Então, eu ia perguntar justamente isso. A alimentação também contribui, né? Para problemas bucais com os animais? Influencia, né? Eu não posso te dizer assim, que aquele animal que come só ração nunca vai ter problema dentário, porque o imprescindível para a gente cuidar da saúde bucal assim como para a gente é a escovação, não tá entendendo? Mas o ato mecânico do animal mastigar a ração, ele ajuda realmente a fazer aquele atrito no dente que diminui essa questão da placa, diminui essa questão do filme bacteriano, tá? Mas assim, a alimentação dos pets, aquela ração mais úmida, ela ajuda a predisponer essa questão da placa mesmo. E em relação à idade dos bichinhos, né? Na gente, a gente sabe que a gente vai ficando, vai envelhecendo, se a gente não tiver cuidado com os nossos dentes, a gente vai perdendo os dentes, né? Como os bichinhos acontecem do mesmo jeito, tem essa relação da idade também, de ir agravando esses problemas na boquinha dos animais? Tem, tem relação, né? Mas assim, é interessante que a gente deixe bem claro que tudo isso vai depender do tutor, né? Porque querendo ou não, a gente tem que imaginar o nosso animal como uma criança, então a responsabilidade de cuidar da saúde oral desse animal é do tutor. Então é bem claro que assim, se a gente não tiver esse cuidado a longo prazo, se a gente não tiver esse cuidado constante com os dentes, ele vai chegar numa idade avançada já com uma doença periodontal, né? Que a doença periodontal é a doença dos tecidos da boca, da gengiva, dos dentes, entre outras coisas, tá? Então assim, é interessante que nós veterinários, né? Na primeira consulta, na primeira atendimento com aquele animal, a gente sempre deixa claro, né? Nada substitui essa escovação dos dentes do animal. E os animais, eles ficam mais velhos, eles vão ter essa doença, né? A gente associa essa doença periodontal com animais mais velhos, né? Essa boquinha é mais cheia de problemas mesmo, mas é mesmo por conta da falta de cuidados. Tá certo. A gente tá sempre falando de cães, né? Que são os animais de estimação mais comuns, mas e os outros animais, né? Como por exemplo, os gatinhos, também tem que ter esse mesmo trabalho de escovação dos dentes, doutora? Tem, sim. O tratamento também é válido pra eles, né? Gato, às vezes, é mais chatinho, é mais complicado da gente ter esse contato íntimo, né? Ainda mais com a boquinha, né? Eles, às vezes, podem estranhar mais esse contato com a boca, tá? Mas também é válida essa questão da escovação, da higiene bucal, né? Sempre lembrar que a gente, tudo tem que ser com calma, né? Então, apresentar primeiro aquela escova pro animal, apresentar uma gasezinha pra gente ir colocando na boca, aos poucos, né? O interessante é sempre fazer isso desde filhote, tá? Mas também tem maneiras de, quando ele tiver mais adulto, né? A gente tentar introduzir essa higiene. Pois vamos só explicar, você já falou aqui, mas vamos pontuar os principais sintomas, né? Que pode acender o sinal de alerta de que o seu bichinho pode estar com algum problema bucal. Você falou da questão do mau hálito, né? Que ocorre, que já é um indicador. E o que mais que pode acontecer de mudança de comportamento do animal, doutora? Pronto. Então, o mau hálito é o mais importante que, geralmente, acende o alerta pros tutores, né? Mas, assim, a gente também pode notar sangramentos na gengiva. Então, aquele animal que a gente, antigamente, comia ração tranquilamente, hoje em dia ele tá dando mais trabalho pra comer a ração, exatamente porque é um alimento mais duro, né? E, assim que ele mastiga, ele vai machucar a gengiva comendo aquele alimento. Então, sangramentos orais, aquela dificuldade de se alimentar direitinho é uma das principais razões. Tá certo. Vamos explicar, então, agora como é que é feita essa escovação. A gente já viu ali. A gente, a orientação é sempre depois dessas refeições, pelo menos três vezes ao dia, depois de comer dois. E nos bichinhos, como é que a gente deve fazer esse processo? Como é que é o ideal? É interessante eu pontuar que, assim, a escovação, ela é um processo que tem que ser confortável pro pet, tá? Então, assim, no primeiro momento, vai ser desconfortável pra gente, como tuto, a gente pode levar umas mordidinhas. Mais parte, né? Mais parte, né? Mas, assim, tem em pet shops, né? Em lojas de produtos veterinários, tem pastas específicas. É sempre interessante e sempre pontuar que tem que ser pasta específica pra pet, tá? Não pode usar qualquer... Não, não pode usar qualquer produto, jamais usar produtos humanos, tá? Então, tem que ser uma pasta específica pra pet. As escovas também a gente pode comprar em pet shop, né? Tem algumas escovas que são maiores. Tem a dedeiras também, que a gente pode só colocar no dedo. Quando a boquinha do animal é muito pequena, né? A escova, às vezes, pode se tornar desconfortável. Então, é interessante a gente ver gases também pra limpar essa gengiva, limpar essa boquinha, né? Com o produtinho veterinário, tá? E a escovação, assim, assim como na gente, o interessante seria manter todos os dias, né? Fazer uma rotina. A gente tem que sempre adaptar o nosso animal, tá? Até com a criança pequena. A gente vai acostumar aquela criança com a questão da escovação, tá? Então, a gente tem que acostumar o nosso pet. Escolher um horário do dia bem tranquilo. Quando você vê, né? O tutor geralmente tem noção quando o pet dele tá mais tranquilo. Então, aquele momento tem que ser harmonioso. Aquele momento tem que ser feliz pro animal. Então, a gente introduzir aos poucos. Fazer disso uma rotina. Todos os dias tem que escovar os dentes, tá? Tá certo. E introduzir, viu? Os cuidados com a dentição dos animais também na rotina de cuidado, né? Do seu pet. Procurar a orientação do profissional, do veterinário, né? Pra garantir essa saúde dos seus animaizinhos. Doutora, sempre obrigada pela sua participação. Adorei nessa conversa. Tá ótimo. Tá? Volte outras vezes. Tá aí a nossa dica. Obrigada. Obrigada.